Mano, essa semana tem muita coisa. A EA acabou de lançar nas suas redes sociais, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, mas basicamente a EA lançou o trailer da história do jogo Star Wars Jedi Survivor, que é a continuação do excelente Star Wars Jedi Fallen Order. Bora analisar o trailer porque, assim, por mais que, vou ser bem sincero, não tem nada ali que a gente não tenha visto. Tudo bem, tem umas cenas diferentes, mas o contexto é basicamente o mesmo dos outros dois trailers que nós já comentamos aqui no canal, vou deixar aqui no card e também na descrição. O trailer de revelação do jogo a gente comentou, o trailer de gameplay também a gente comentou, além de várias notícias, toda vez tem alguma coisa muito bombástica ou alguma entrevista de diretor, diretor de arte, eu estou trazendo aqui para o canal e vou deixar todos esses vídeos na descrição, no card e dissipado também, rola uma playlist, sei lá, Aquecimento, Jedi Survivor, alguma coisa assim. Vai estar em algum lugar aí, recomendo você dar uma olhada. Bora comentar o trailer então, não vou passar ele aqui, então mais uma vez eu recomendo que você assista, vou botar só algumas imagens e comentar em cima e bora lá. Ah, antes, ô, que isso, chapa. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal para você que ama Star Wars. Se você está procurando um canal que fala de Star Wars a semana inteira, você achou, meu chapa. The Mandalorian, The Bad Bat, Jedi Survivor, curiosidades, um monte de coisa, mano, esse canal aqui é para você. Então se inscreve, deixa um like e bora comentar o trailer da história do jogo Star Wars Jedi Survivor. Mas antes, bora comentar o que já sabemos sobre o jogo, que é basicamente também a introdução que o trailer faz. Esse jogo vai se passar 5 anos depois do Fallen Order, isso é bem importante ser pontuado, e também dentro da linha do tempo de Star Wars, Fallen Order se passa 5 anos depois da Ordem 66, ou seja, 5 anos depois da vingança do Sith. Survivor vai se passar 10 anos depois da vingança do Sith, entendeu? Junto, no mesmo ano, praticamente, com a série do Obi-Wan. Então o Império existe há 10 anos, tem os Inquisidores correndo por aí, o Império já está consolidado, por assim dizer. Outra coisa que é importante mencionar, que eu recebi bastante essa pergunta nos outros trailers, né, que a gente comentou aqui no canal. Os dois jogos, tanto Survivor quanto Fallen Order, são canônicos. Basicamente, todos os jogos AAA que saíram após a Disney comprar a Lucasfilm, como Battlefront 2, Squadrons, Fallen Order, eles são todos canônicos, eles valem para a linha do tempo oficial de Disney Star Wars. Está integrado ali com livro, quadrinho, série, filme, tudo a mesma linha do tempo. O trailer foca bastante em Kurosan. A gente já sabia que Kurosan ia ser algo importante para esse jogo, ainda mais que a gente está falando de um pós-período imperial, já tem 10 anos aí. Só que no primeiro trailer, no trailer de revelação do jogo, a gente tinha visto um senador pauano em Kurosan com o sabre de luz do Kal. Então a gente já tinha pensado, tipo, bom, o Kal vai ter que recuperar o sabre de luz, ou tem um senador pauano que vai atrás dele a todo custo, ele vai ter que ir para Kurosan. E nesse trailer, a gente tem cravado que, bom, Kurosan vai ser um dos principais planetas, aparentemente. Pelo menos ele aparece bastante no trailer. Vale sempre lembrar, então, que Kurosan é a capital do Império, que também era a capital da República, aquele planeta gigantesco, que é basicamente uma mega cidadezona planetária, como a gente descobriu em The Mandalorian, uma ecumenópolis? É alguma coisa assim. Palavras difíceis? Não. Agora não. Esse grupo aqui é bem interessante, não sabemos o nome deles ainda. Dá para perceber que eles têm uma uniformidade, eles parecem meio sucateiros, só com os detalhes robóticos e outras partes laranjas. Eles são basicamente do mesmo grupo, aparentemente. No primeiro trailer, a gente já tinha visto que o que parece ser o líder deles é essa pessoa aqui. Esse mano é aquele cara que nós vimos o Cal resgatando de um tanque no primeiro trailer. E pelas vestes e o sabre de luz que aparecem nesse trailer aqui, eles estão dando indício, né, para a gente, eu acho que quase confirmado, de que esse cara é um Jedi da Alta República. O que é Alta República, Norton? Tô perdido, mano. Você tá falando aí um monte de coisa que eu não tô entendendo nada. Alta República é uma fase recente de Star Wars, tá saindo em livro, quadrinho e jogos. Vai ter série animada também, tá aparecendo bastante, só que ela se passa no passado. A primeira fase, que já saiu os livros aqui no Brasil, inclusive, começa 200 anos antes do Ameaça Fantasma, lá do episódio 1. A segunda fase, que tá saindo atualmente lá nos Estados Unidos, no dia que esse vídeo tá saindo, se passa 350 anos antes do Ameaça Fantasma. Então é tudo ali no passado, entre 200, 300 e 400 anos antes da trilogia Prequels, do Ameaça Fantasma, por exemplo. Ou seja, esse cara tem centenas de anos. E no trailer, eu acho que eles já começam a dar uma pincelada do porquê ele tava congelado. Eu não posso afirmar que foi a República do passado, ou se, sei lá, foi a Ordem Jedi que congelou ele. E congelou assim, né? Manteve vinhestas, eles vão explicar pra gente o que aconteceu com esse cara, por que ele tava num tanque lá, por que ele não envelheceu, inclusive. Isso vai ser bem explicado no jogo, acredito eu. Mas ele fala no trailer, vou até ler. Como pode deixar a galáxia cair na máquina desprezível de um império? O trailer dá a entender que ele tá falando pro Cal, mas ele tá falando, eu chuto, pra Ordem Jedi. Entende como talvez eles estão traçando ali uma motivação? Esse cara, possivelmente, foi um Jedi do passado, que se desentendeu com a Ordem Jedi, provavelmente pensa que a Ordem Jedi deveria agir de uma maneira diferente, e aí ele foi preso, aconteceu alguma coisa, e quando ele acorda, a Ordem Jedi não existe mais, a República não existe mais, e agora o império domina tudo. Então eu acho que esse cara, ele tá montando um grupo pra bater de frente pro império. O que eu acho que é muito interessante, porque tem um vídeo aqui no canal, que a gente pegou uma entrevista, do diretor, eu acho, nossa, não lembro de cabeça, mas é aquele, o Cal Cash não sabe como lutar contra o império, vou deixar aqui no card. Nesse vídeo a gente conversou bastante sobre como uma das motivações, eles estão dando a entender que o Cal Cash não sabe como lutar contra o império, porque não dá pra você só pegar o sabre de luz e sair pulando, matando Stormtroopers, tá falando do império, o bagulho governa a galáxia, é o nível de tamanho absurdo que um cara só com o sabre de luz, independente de quem seja, ao menos que mate o imperador no caso, mas todo o resto, não tem muito o que fazer. E agora a gente tá vendo que esse cara tem treta com o império, e ele é um Jedi, e o Cal Cash é um sobrevivente da Ordem Jedi, agora um cavaleiro Jedi, depois do que a gente viu no final do primeiro jogo, ou seja, ele pode vir, tipo, vem pro meu lado. Sabe por quê? Porque esse grupo que ele tá montando, que parece, né, que ele tá montando alguma coisa assim, eu tô sentindo que tem alguma ligação com relíquias e coisas do passado, porque primeiro, esse cara aqui é um Gendai, os Gendai são uma espécie que vivem milênios, e eles são guerreirões, e tem um fator de cura absurdo, mas eles são, assim, milenares mesmo, assim, eles vivem milhares de anos. Mas eles são muito velhos, pouquíssimos, na verdade, existem poucos na galáxia, mas os poucos que tem são muito, muito velhos. E esse outro humano aqui tem um sabre de luz, que é o mesmo sabre de luz que a gente já viu no outro trailer, que o Cal vai fazer um sabre mais pesado pra lutar. Então a gente vai derrotar esse cara. Mas você entende como tá meio que seguindo? Tem até droide B1. Mano, os droides B1 são das guerras clônicas, que acabaram na linha do tempo, nesse momento, há 10 anos. Tem uma coisa meio apego ao passado, assim, sabe? Tô tendo esse feeling. Não acho que esse cara com sabre de luz tenha acesso à força, alguma coisa assim. Eu acho que ele só vai usar muito bem o sabre de luz mesmo. Isso é possível, totalmente possível, na verdade. Mas eu acho que esse líder Jedi da Alta República tem essa questão aí do passado, sabe? De se apegar ao passado e o grupo ter alguma coisa envolvendo isso. Enfim. No outro vídeo que nós fizemos, uma galera perguntou, tipo, como assim tem droides nesse jogo? Droid B1, droide B2. As guerras clônicas não acabaram? Sim, acabaram. Só que isso não quer dizer que os droides sumiram. Alguns foram desmontados pelo Império, outros foram vendidos em mercados ilegais. Existiam grupos de separatistas que mantiveram seu exército por alguns anos, como a gente viu em The Bad Bat, por exemplo. Então, existem N explicações do porquê tem droides B1 ali. Provavelmente, o cara tem muito dinheiro, mandou pra alguém, ó, acha um batalhão de droide B1 aí e encontraram pra ele e ele comprou, ou ele tem acesso a alguma fábrica separatista antiga. Isso vai ser explicado, mas mesmo assim, é possível. Totalmente possível, na verdade. Esse reencontro aqui entre o Grease com o rabo de cavalo e estileira e braço de metal, opa, ênfase, braço de metal, e depois com a Merin, opa, alerta de mullet. A Merin, nossa querida Merin Night Sister lá do primeiro jogo, não só está de volta, como também está com mullet. Isso é muito importante. estilo, que é o que conta, na verdade, a gente já fala muito sobre isso aqui no canal, estilo e mullet. As duas coisas estão ligadas. Enfim, esse abraço parece muito um abraço de quem não se encontra faz tempo, né? Que eu acho que corrobora a nossa teoria dos outros trailers de que o grupo se separou. Nesses cinco anos, a galera da Mantis, por algum motivo, cada um foi fazer uma coisa diferente. E agora, provavelmente, o Carl vai reuni-los. Esse chapa aqui é o bode Akuma, e até agora não sabemos nada sobre ele, aparentemente ele está em Kuru-san. Será que ele é de Kuru-san? Ele vai ser uma espécie de Companion, um NPC que vai andar com a gente em alguns momentos, que a gente pode dar comandos para ele atacar e também para ajudar a subir em plataformas e tal. E segundo o que os diretores do jogo falaram, deram entrevistas e tudo mais, vão ter vários Companions. Então, o bode é um deles e a Meereen, como vimos no trailer, também. Então, basicamente, eles vão lutar ao nosso lado, sabe? Então, a gente vai dar um comando, sei lá, que botão, ela vai dar um ataque, ela vai pular por cima da gente e dar um combo junto, entende? É um personagem que anda junto. Ah, aliás, Meereen está usando a força nesse trailer, dá um empurrão aí, o que faz soltar o sentido, porque a magia das Irmãs da Noite, da Tomir, é basicamente magia antiga das Irmãs da Noite, rituais e tudo mais, junto com o lado sombrio. É uma variação do lado sombrio. E para usar o lado sombrio, você tem que ter acesso à força. Basicamente isso. Então, aparentemente, ela está treinando para usar a força, tipo um Jedi? Cuidado, Lucasfilme. Se vocês começarem a me prometer uma Irmã da Noite com o Sabre de Luz Jedi, é bom que vocês façam isso acontecer. Isso aqui são lugares de treino Jedi abandonado. Quase que meio que templos, assim, mas eu não lembro se eles usaram a nomenclatura templo, porque no trailer de gameplay, que saiu, trailer nada, um vídeo de nove minutos, que saiu lá no IGN, tem comentários dos desenvolvedores, eles falaram que tem vários desses lugares, basicamente você entra lá, faz um monte de puzzle, passa por testes e você vai conseguir habilidades novas, pontos de habilidades, tudo mais, vai ser importante para upar o seu personagem. E por último, mas não menos importante, vamos para o plot da história. Basicamente, pelo que o trailer deu a entender, Calcasts não sabe como lutar contra o Império, porém, achou um lugar pelo qual vale a pena lutar, um lugar onde eles vão ficar escondidos do Império. Não tem como a gente saber que lugar é esse, mas é um plot interessante, eles vão tentar se esconder do Império? Hum... Não sei se isso vai dar certo. Essa base aqui, cara, não sei o que pode ser isso, eu pensei que pode ser meio que uma base de clonagem do Império, porque tem vários TIE Fighters rolando ali, é alguma coisa, obviamente, do Império, não sei identificar o planeta nem nada do tipo. Ah, é só para constar, esse planeta, que é a Amante Sky, né, que o Calcash cai com a nave, já foi anunciado que o nome do planeta é Kobo, e no databank está escrito que é um planeta mega esquecido, que em algum momento tinha sido uma terra prometida para garimpeiros, só que como é um lugar com muito ataque de bandidos, o planeta acabou ficando esquecido e abandonado, sendo controlado por bandidos. Lembrando que o jogo Star Wars Jedi Survivor sai para a Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC no dia 28 de abril, o jogo foi adiado, a EA lançou uma nota no mês passado que a gente comentou aqui no canal também, adiando o jogo para o dia 28 de abril e aparentemente isso se mantém. E claro, o jogo já está com a sua pré-venda disponível. Curtiu o vídeo aqui? Tipo, achou que a gente conseguiu agregar alguma coisa, que a gente conseguiu conversar sobre os temas, expandir os temas que o trailer aborda? Comenta aí embaixo e deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. E comenta aí embaixo o que você está esperando da história do jogo. Agora que a gente viu que tem Jedi da Alta República, os próprios Purge Troopers, que a gente achou que estavam desaparecidos já, a gente sabe que os Purge Troopers ainda existem, porque a gente viu alguns na série do Obi-Wan, principalmente. E a série do Obi-Wan e esse jogo se passam no mesmo ano, então os Purge Troopers ainda estão em atividade. Mas não sei, o que vocês acharam da história? Porque, mano, vamos deixar um negócio bem claro, eles estão escondendo muito ouro. Eu aposto que vai ter alguma coisa relacionada à clonagem, eu aposto que eles vão se afundar muito na lore de Star Wars, mas eles estão segurando muito a história para o lançamento do jogo. Não sei se a gente vai conseguir cobrir o jogo aqui no canal, tipo, jogar ele mesmo, porque meu laptop da Xuxa, também conhecido como meu PC, não aguenta esse jogo. Estou tentando escolar um Playstation 5, um Xbox Series S ou Series X, para ver se a gente consegue jogar o jogo aqui no canal, mas a gente vai continuar cobrindo. Estou lendo também o livro Battle Scars, que é o livro que se passa entre o Fallen Order e o Survivor. Ou seja, a gente vai comentar muito sobre o Calcasts e o seu grupo com o passar dos meses aqui agora. E, cara, não quer perder? Se inscreve, deixa um like e me segue nas minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok. Se você quiser apoiar esse canal financeiramente falando, considera se tornar membro, que por R$5,00 você me ajuda a manter o canal. Ou também, dá uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar meu link de afiliado lá da Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link e aí compra lá o que você quiser comprar. Vê uma porcentagenzinha para mim e não altera o preço em nada do que você for comprar. E isso me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Fechou? E é isso então, galera. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!